Nas palestras, médicos, fonoaudiólogos e psicólogos tiram dúvidas e falam sobre os sintomas da doença. Se eu falo abaixo, a voz está baixa. Se eu falo alto, a voz é alta. E a característica do parque é que a voz fica fraca. Depois, pacientes e acompanhantes participam de oficinas e aprendem exercícios que ajudam a estimular o movimento e o equilíbrio. A pintura em tecidos é uma maneira de aliar a arte aos cuidados com a saúde. Eles adoram porque eles exercitam alguma coisa. E o projeto aqui é de humanização mesmo. Olha que bonitinha a pintura da dona Rosa. Aos 80 anos, ela descobriu o Parkinson. Toma remédios e faz o tratamento direitinho. O que eu faço lá em casa direto é tapete, minha filha. Sempre eu estou pedindo para ela, né? Vamos exercitar, não vamos ficar deitada, não vamos ficar parada, né? Porque o exercício é muito importante. O Parkinson é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central. Ela é causada pela queda na produção da dopamina, uma substância responsável por nos ajudar a fazer movimentos involuntários. Aqueles que, mesmo sem que nossos pensamentos se concentrem neles, os nossos músculos realizam. Sem a dopamina, os movimentos ficam mais lentos, o corpo mais rígido e os gestos trêmulos. A melhor coisa a se fazer é procurar um neurologista capaz de diagnosticar o Parkinson. O indivíduo começou a ter algum sintoma de doença de Parkinson, não necessariamente ele tem a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa. Ele pode ter, por exemplo, sintomas parkinsonianos associados ao uso de determinados medicamentos. E aí, quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, detectar a causa, se é a doença de Parkinson mesmo ou se é alguma outra causa de Parkinsonismo, melhor para o paciente e melhor vai ser o prognóstico e o tratamento dele. A doença é crônica e progressiva, mas remédios e tratamento podem melhorar a qualidade de vida do paciente. E a novidade para quem está em tratamento aqui no HGG é esse brinquedinho aqui, ó. Há um mês, ele passou a fazer parte das atividades de fisioterapia. Através do Xbox, né, do nosso aplicativozinho aqui do Xbox, a gente consegue estimular, além da movimentação ativa, né, a questão visual, a questão auditiva, a cognição do paciente, o entendimento. Há dois anos, Maria Divina descobriu a doença e depois do susto do diagnóstico, se entregou ao tratamento e não fica parada. Eu procuro fazer bastante exercício em casa, sabe, hora do banho e eu exercito e procuro andar, procuro subir, lugar difícil.